Nesta última semana, um apelo de uma mãe pela saúde da sua filha chamou a atenção nas redes sociais. A Ângela Maria Farias de Oliveira passa por um momento de desespero com a sua filha. A Josicleide está precisando, segundo a sua mãe, urgentemente de uma cirurgia de tireoide, mas não consegue vaga para a realização do procedimento. Assim, já faz 20 dias que ela se encontra internada e o seu estado de saúde é crítico. A paciente é do município do Congo, porém ainda se encontra internada aqui no Hospital de Maternidade Alice de Almeida, aqui em Sumé, no Cariri, Paraibano. Mas a Secretaria de Saúde do seu município está tentando solucionar o caso. A CTV conversou com a direção aqui do hospital, onde inicialmente não confirmaram as informações ditas por um familiar no vídeo. Eu estou aqui, gente, para fazer um apelo para a minha filha, Josicleide Farias de Oliveira, que há mais de 20 dias está internada no Hospital de Sumé e já fui duas vezes no trauma e volta, que ela está precisando de uma cirurgia de tireoide com urgência, urgentíssimo mesmo. Já fechou o esôfago dela, está fechando as vidas respiratórias, está com oxigênio há três dias atrás e respirando com muita dificuldade. E o médico diz que é urgente, só que não aparece essa vaga, que eles dizem que tem que ser no HU ou na FAP, no Hospital da FAP. E eu estou muito aflita mesmo, porque eles dizem que cada dia está complicando mais. Eu já perdi uma filha por Covid e não gostaria de perder essa outra, que está cada dia piorando, não se alimenta mais, está com sonda. E cada dia ficando mais difícil para ela. Pouco, de noite quando ela dorme, eu vou mandar o vídeo dela respirando para você ver a dificuldade, uma foto, um vídeo, qualquer coisa. Eu vou mandar as fotos dos exames dela, que eu já fiz um monte de imagem, que está só com urgência mesmo, precisando. Faz mais de oito dias que o médico pede com urgência, só que não surge essa vaga. Eu estou fazendo esse apelo para quem tem mais voz do que eu, para agir em nome de Jesus, é de vencer. Segundo a direção do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, em Sumé, no Cariri Paraibano, o estado de saúde da paciente não é grave, e que uma cirurgia de tireoide não é de urgência. Ainda segundo informações, a paciente não foi transferida porque não há vagas para a realização da cirurgia. E resta apenas aguardar.